Ainda estão se reunindo para resolver alguns pontos para poder divulgar, mas para a gente ter uma noção do que já está decretado, o secretário municipal de saúde, Durval Dutra, está aqui com a gente. Boa tarde, estamos ao vivo com o Loares Ferreira. O que muda agora, além desse revezamento modular aqui em Goiânia? Quais garantias de segurança de saúde o pessoal vai ter? Boa tarde, até o momento ainda não foi decidido qual a proposta que o prefeito vai utilizar para a mudança de forma de escalonamento e de rodízio modular de fechamento de áreas. Existe uma proposta técnica em que se reúne secretarias de mobilidade, economia, transporte, justamente para que ofereça a maior base de informações técnicas para que o prefeito possa tomar a melhor decisão. Nesse quesito de dividir regiões, como vai funcionar? Na verdade, são módulos em que se faz uma avaliação não somente do aspecto geográfico da região, mas sim do fluxo de pessoas e das atividades econômicas predominantes, para que assim seja proposto um rodízio de fechamento escalonado dessas regiões. E na prática, serão três dias funcionando, domingo ninguém trabalha? Ainda não estão definidas todas as metodologias em que será aplicada essa forma de rodízio. As secretarias ainda estão reunidas, juntamente com a equipe técnica do prefeito, para que se tome a melhor decisão. Decidindo, vai funcionar a partir de segunda-feira? Como é que vai ser isso? O decreto que está em vigência, ele tem vigência até segunda-feira. Então, cabe ao prefeito decidir sobre a renovação do decreto ou a prorrogação deste. Olá, Aris.